Olá, boa noite, bem-vindos. Vou esperar mais um minutinho, até que todas as pessoas possam se conectar, possam chegar à nossa grande roda. Para os que já estão por aqui, vamos procurando nosso local de meditação, nos acomodando. Vamos ver o que já está por aqui. Vamos ver o que já está por aqui. Bem-vindos. A gente estava na live do ITK Comenta agora, às 19h, e uma das perguntas que fizeram foi sobre compromisso. O que era compromisso para nós, né? A nossa opinião sobre compromisso. E aí isso me trouxe toda uma reflexão que eu falei, vou falar sobre isso na meditação. O compromisso, para mim, na minha visão, é aquilo onde você coloca o seu foco, a sua energia, o seu empenho, o seu entusiasmo e se compromete com alguma coisa. E aí a gente falou, o exemplo, até que eu comecei explicando para mim o que era compromisso, era muito em cima de horário. E eu brinco, eu tenho uma cliente que já faz terapia comigo há algum tempo e no começo ela sempre chegava atrás dela. E aí ela falava assim, ai Rafael, é aquilo, né? 15 minutos não é atraso. E aí eu brincava para ela assim e falava, 15 minutos é muito tempo. 15 minutos é quase que metade da sua sessão. A sessão tem 50 minutos. E aí ela dava risada. Hoje ela não chega mais atrasada. Mas o compromisso me remeteu à reflexão, qual que é o compromisso que cada um tem com você mesmo, com si próprio. Que compromisso você tem com você? Já pararam para pensar nisso? A gente tem um péssimo hábito de achar que, ah, 5 minutos, 15 minutos é tolerável. E aí ontem, inclusive, nós falamos sobre o respeito que a gente deve ter por nós mesmos. Os limites que nós temos que ter. E o compromisso vai muito de encontro a isso. O quanto que você se leva a sério. O quanto que você se compromete com aquilo que é importante para você. Com aquilo que faz bem para você. E aí, nessa minha reflexão, me trouxe muito a questão do quanto que a gente, às vezes, coloca o olhar para fora. Para o externo. E esquece de colocar o olhar para dentro. Para as nossas questões. Para os nossos compromissos. Entendem? E aí vem o julgamento. No momento em que você vai para fora, tem o julgamento. O seu julgamento com o outro, o julgamento do outro com você. E aí, disso vem as comparações. E muitas vezes, não funciona. Porque, de novo, a gente entra na questão de certo e errado. De achar que a minha forma de funcionar é a melhor forma de funcionar. De achar que a forma do outro é a forma correta de funcionar. E aí, entra essa briga de tentar um provar para o outro que é melhor, que é pior. Quando, na verdade, o melhor é aquilo que faz sentido para você. O melhor é aquilo que funciona para você. E é nisso que você tem que focar e se comprometer. Naquilo que te faz bem. Naquilo que faz sentido para você. Naquilo que te ajuda. Esse deve ser o seu compromisso. Entendem? É lógico que existem compromissos que vão numa questão de respeito, como horário, uma série de outras coisas. Mas o seu compromisso primeiro que você deve honrar é com você. Faz sentido para vocês? E aí, como eu gosto muito da meditação do silêncio. E é uma meditação que eu falo, a primeira vez que eu fiz aqui com vocês, eu recebi feedbacks lindíssimos. Inclusive, os que quiserem, me mandem feedbacks. Meu Instagram é arroba Rafael Underline Kadomoto. Eu adoro responder os directs, ler os feedbacks que vocês mandam no direct. E eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que, fazendo a meditação do silêncio, conseguiram ter uma percepção, cair ficha, acessar uma série de coisas que fizeram muito sentido para cada um delas. Então, o meu convite hoje é que a gente faça a meditação do silêncio. Para que? Para que? Exatamente para que cada um possa se observar. Para que cada um possa encontrar aquilo que faz sentido para si própria. Olhando para as próprias questões. E assumir o compromisso com aquilo que é individual de cada um. Eu sei o que funciona para mim. Você sabe o que funciona para você? Isso é o autoconhecimento. Cada um aqui poder ter a maturidade de falar, isso para mim funciona, isso não funciona. É, de novo, o que a gente falou ontem. Saber se posicionar, falar não. Para isso, essa maturidade, esse compromisso de olhar para dentro, de se conhecer, é extremamente necessário. Ok? Então, meu convite hoje é que a gente fique em silêncio. Fazendo a meditação do silêncio. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, você pode sentar no chão e cruzar as suas pernas. Ou sentar em uma cadeira e apoiar os dois pés em paralelo, no chão. Independente da posição, é importante que você mantenha a sua coluna ereta e o seu queixo alinhado. E que você mantenha um ritmo de respiração que seja confortável para você durante toda a meditação. Eu vou guiar a meditação, o comecinho da meditação e aí eu vou avisar que eu vou me silenciar e nós vamos ficar um período em silêncio. E no final da meditação eu volto a falar e aí peço para que vocês abram os olhos e a gente finaliza todos juntos. integrando e voltando para o momento presente. Ok? Lembrem durante toda a meditação de manter esse ritmo de respiração para vocês. O que for mais confortável para cada um. Ok? Se assentem. Alinem a coluna. Alinem o queixo. Fechem os olhos. Encontre um ritmo de respiração que seja adequado e confortável para você. E encontrando este ritmo de respiração. Faça três ciclos de respiração consciente. Faça três ciclos. Fortu mil dólares naquele sentimento. E... Faça três ciclos de teatro. E consciente desse ritmo de respiração, consciente do seu ciclo de respiração, o meu convite agora, a partir deste momento, é que a gente fique em silêncio e possa escutar o nosso silêncio. Volte a sua atenção e a sua observação para dentro de você e escute o seu silêncio. Eu vou me calar por alguns minutos e eu volto a falar no final da nossa meditação. Amém. 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 Reconheça e integre o seu silêncio. Perceba e sinta o seu corpo, como fica o seu corpo, como você se sente. Amorosamente, traga as duas mãos até o coração. Amorosamente, integre no coração tudo aquilo que foi útil e bom para você. Amorosamente, integre o seu compromisso com você mesmo. E no seu ritmo, no seu tempo, vá voltando para o aqui e agora. Abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Vamos lá. Hoje eu me despeço de vocês, aqui da roda de meditação, deste local da roda de meditação. Amanhã o José Luiz começa com vocês e nós nos encontramos muito em breve. Numa próxima rodada. Ou para os que acompanham as lives do ITK Comenta, do ITK Conecta. Nos encontramos nas lives ao longo dessas próximas semanas. Gratidão pela presença e confiança de cada um. Uma boa semana. E até. Gratidão.